Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar o programa AGU Brasil e você vai ver. No STF, a AGU defende que ações de ressarcimento ao horário não prescrevam. MP que simplifica a atividade econômica no país é tema de debate em fórum. A AGU consegue, na justiça, evitar pagamento bilionário à empresa que comercializa leite. E mais 25 estudantes foram impedidos de fazer matrícula na UFMG por fraude em sistema de cotas raciais. O mutirão de conciliação fecha acordos com segurados do INSS. Você confere tudo isso com a gente agora no AGU Brasil. E a gente começa essa edição falando sobre o mutirão de conciliação que foi realizado aqui em Brasília. Foram mais de 1.300 propostas para acabar de vez com os processos. Obter o pagamento de benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou prestação continuada era o desejo de milhares de pessoas que passaram pelo mutirão de conciliação promovido pela Justiça Federal, AGU e INSS. Esse também era o desejo da dona Neuma Maria Marques, de 62 anos, que sofre com dores nos joelhos que a impedem de trabalhar. Muita dor no joelho, demais, demais. Não consigo mais subir nem o meio-fio, não consigo mais subir degrau para mim, nada. Tudo que depender de uma coisinha assim, de um piso que não está no plano, já não dá certo para mim, já não consigo. Durante uma semana, mais de dois mil processos foram avaliados pelos procuradores federais que apresentaram centenas de propostas de conciliações para encurtar o tempo de espera dos beneficiários. Nessa semana de conciliação foram avaliados mais de dois mil processos. Desses dois mil processos, a Procuradoria Federal apresentou mais de 1.300 propostas de acordo e cerca de 63% dessas propostas foram aceitas. Com isso, a economia aos cofres do INSS deve ser milionária e os procedimentos jurídicos padronizados. A nossa expectativa é que essa semana gere pelo menos um milhão de reais em economia. Além da celeridade, tem por objetivo padronizar procedimentos com o Poder Judiciário. A padronização de procedimentos facilita tanto a relação da Procuradoria com o Poder Judiciário, mas também o andamento interno da Procuradoria. A Procuradoria consegue se organizar melhor de uma forma para que esses processos sejam conduzidos de uma maneira eficaz, reduzindo retrabalhos, melhorando estratégias processuais, podendo ser implantada gestão de processos, gestão da equipe, de material, de pessoas. Na semana dos mutirões, a AGU manifestou o interesse em expandir os mutirões para outros estados. E para que isso aconteça, o Procurador Federal explicou o que é preciso. Conversar com os juízes, os coordenadores na Juizada Especial e também apresentar nossas propostas, porque além da semana de conciliação, ela não teve, como eu já disse, o foco só em conciliação, mas também padronização de procedimentos e condutas. Então, é claro, a gente apresentaria aos juízes as nossas propostas e caso fosse aceito, não haveria nenhum problema em dar seguimento a essa ideia de semanas de conciliação ou até mais do que semanas, é um procedimento ordinário de conciliação. A ampliação das conciliações é vantajosa para o INSS, mas principalmente para o segurado que não precisará esperar por muito tempo para receber o seu benefício. Decisão do TCU, que condena a devolução de dinheiro para os cofres públicos, não prescreve. É o que defende a AGU no Supremo Tribunal Federal. Veja na reportagem do Ney Pereira. A construção desta creche em Valparaíso de Goiás, no entorno de Brasília, ficou por seis meses com as obras paralisadas por problemas na prestação de contas. Assim como essa, em todo o país são milhares de construções interrompidas por falta de planejamento. Esse é só um dos casos de improbidade administrativa em que os gestores podem ser condenados a devolverem o valor desperdiçado por mau uso. A improbidade administrativa é decorrente de atos praticados por agente público, ou em terceiros com a participação de agente público, e que possam causar dano ao erário, referindo princípios da Constituição, ou aplicando erroneamente, contrário aos princípios da publicidade, princípios da impessoalidade da administração pública. A garantia de que todo mau gestor do dinheiro público terá punição será decidida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. É que a Corte vai julgar uma ação que questiona se o ressarcimento aos cofres da União prescreve, ou seja, se existe um prazo determinado para o Estado questionar a irregularidade. No ano passado, por seis votos a cinco, os ministros do Supremo decidiram que as ações de ressarcimento aos cofres públicos contra agentes que cometeram improbidade administrativa não prescrevem, desde que sejam atos dolosos, ou seja, cometidos de forma intencional. Com essa decisão, as ações de ressarcimento podem ser requeridas a qualquer momento, independente de quando o fato ocorreu. Agora, os ministros vão analisar se essa decisão pode ser estendida para as punições aplicadas pelo Tribunal de Contas da União. O caso que será julgado pelo STF é referente a uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que suspendeu uma cobrança de ressarcimento determinada pelo TCU por estar prescrita. Na manifestação encaminhada ao STF, a AGU argumenta que caso venha a ser considerado o prazo prescricional de cinco anos, cerca de 60% dos processos e dos valores que chegariam ao TCU estariam prescritos. Outros 25% do volume desses recursos já conteria pelo menos uma parcela de débito prescrita. O montante corresponde a quase R$ 8 bilhões. Em média, o tempo entre o ato de improbidade até a autuação do processo no TCU é de quase 10 anos. Nós estamos calcados, nossa argumentação, no artigo 37, no parágrafo 5 da Constituição, que diz que todo ressarcimento a dinheiro público é imprescritível e que a ação de tomada de contas especial do TCU busca, nada mais, nada menos, além da aplicação de multa, do mal gestor, da malvação, também a recuperação do patrimônio público, o ressarcimento ao erário. O presidente da República, Jair Bolsonaro, ditou uma medida provisória que traz mudanças para a atividade econômica do país. Um fórum realizado em São Paulo em parceria com a escola da AGU e a Fiesp, Federação da Indústria de São Paulo, debateu o tema. A gente conversa agora com o Guilherme Simer, porque a SMP é um dos destaques do site da AGU. Guilherme, a MP vai facilitar a vida de quem quer se tornar um empreendedor, né? Então conta pra gente qual empresa que você pretende abrir. Oi, Larissa, não, nenhuma empresa. Meu negócio mesmo é ser jornalista e ir atrás da informação. Mas a notícia é boa pra quem quer abrir um negócio. A MP simplifica toda a burocracia para a abertura de novas empresas. A medida provisória foi editada no último dia 30 de abril pelo presidente Jair Bolsonaro, como você falou, e o texto conta com 19 artigos. As novas regras já estão valendo, mas falta ainda a análise do Congresso para o texto virar lei. Os deputados e senadores têm 60 dias prorrogáveis por mais 60 para analisar os documentos. E em São Paulo, representantes do governo federal, da iniciativa privada e o advogado-geral da União André Mendonça falaram sobre a MP. E é isso, você encontra mais informações no nosso site. Agora, o Renato Ribeiro te mostra como foi o debate em São Paulo e conta os detalhes da MP. Abrir uma cafeteria, uma lanchonete, se tornar um empreendedor. Aí você já pensa em toda a burocracia que uma nova empresa exige. Mas agora isso pode mudar. Abrir o próprio negócio pode ficar mais simples. O presidente da República, Jair Bolsonaro, editou uma medida provisória que simplifica o processo para quem quer empreender. As novas regras estão na MP 881. Simplificar, desburocratizar, trazer mais segurança jurídica, mais previsibilidade e trazer uma intervenção do Estado mais técnica, sem abusos, sem arbitrariedades. Isso, enfim, contribui para termos um ambiente de negócio melhor no Brasil, para termos um ambiente mais competitivo, mais produtivo e mais alinhado com as melhores práticas internacionais. Para facilitar a abertura de novas empresas, a medida provisória deixa de exigir alvará licenças-autorizações, como condição prévia para o exercício da atividade econômica. O texto fala que são direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômicos do país, desenvolver, para sustento próprio ou de sua família, atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha, exclusivamente, de propriedade privada, própria ou de terceiros consensuais, sem a necessidade de atos públicos de liberação da atividade econômica. Essa medida provisória traz uma declaração de direitos de liberdade econômica, traz dez itens muito importantes para o empreendedor. A questão de ausência de exigência de licenças para atividades de baixo risco, a liberdade para poder operar em qualquer horário, desde que respeitar a legislação trabalhista, possibilidade de flutuar preços de acordo com oferta e demanda, possibilidade de digitalizar o acervo documental dos empreendedores e empresários, além de outros pontos importantes que trazem mais segurança jurídica e previsibilidade na relação com o Estado. E também traz um conceito muito importante, que é o conceito de abuso regulatório. O Estado não pode atuar normatizando de forma abusiva, de forma arbitrária. Tem que haver uma decisão técnica, tem que haver dados e evidências para justificar essa intervenção. O texto já tem força de lei, ou seja, já está valendo. Mas falta ainda o aval do Congresso Nacional para se transformar definitivamente em lei. Enquanto os parlamentares não analisam o documento, representantes do governo, da AGU e de entidades privadas debateram o assunto em um fórum em São Paulo. O debate traz à luz a necessidade de haver regulação, mas uma regulação em cima do que é necessário a fim de trazer eficiência para a iniciativa privada. Muita regulação mata a iniciativa privada. A ausência de regulação gera um desconforto e uma insegurança jurídica para o investimento. Então é preciso haver equilíbrio e houve um consenso, tem havido um consenso em torno da necessidade de uma regulação capaz de trazer incentivo à iniciativa privada e não desincentivo. Uma regulação capaz de trazer segurança jurídica e não insegurança jurídica e desestímulo ao investimento. No dia a dia, na prática é o seguinte, para você abrir a sua empresa, você vai precisar de menos papel, vai precisar de menor prazo, você vai conseguir fazê-lo no menor tempo possível, ao mesmo tempo com segurança, a saúde pública, a segurança pública, a questão sanitária, mas não ficar aguardando meses e anos, como nós víamos, para que se pudesse abrir uma empresa. Ou seja, abre-se com mais segurança, em menor prazo, gerando mais riqueza e emprego no menor tempo possível. Muitas das grandes travas que nós temos hoje na economia vêm dessas questões muito burocráticas, muito regulatórias, então essa medida vem com muita propriedade criar uma grande agenda positiva. E agora a gente faz um rápido intervalo, na volta você vai ver, estudantes queriam fraudar o sistema de cotas raciais para ingressar na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Não saia daí, a gente volta já já. Eles queriam entrar para a UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, mas ao invés de se dedicar e estudar, decidiram fraudar o sistema de cotas raciais. Se declararam pretos e pardos, mas na hora da banca verificar a autenticidade das informações, viu que os estudantes não preenchiam os requisitos. Veja na reportagem do Renato Ribeiro. Há 16 anos, a UNB, Universidade de Brasília, adotou o sistema de cotas para ingressar na universidade. Foi a primeira federal do país a adotar esse sistema. Juliana foi uma das beneficiadas. Em 2012, ela passou pelo sistema de cotas para um dos cursos mais concorridos, Direito. Hoje, ela continua na UNB, mas fazendo mestrado. O acesso à universidade pública foi uma conquista. Por isso, Juliana defende a continuidade de políticas públicas como essa e critica candidatos que tentam burlar o sistema. Recentemente, eu vi circulando um dado de que 50% ou mais dos estudantes da Universidade Brasileira hoje são negros. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com esse tipo de dado para a gente conseguir aferir realmente se essas pessoas que estão entrando e declarando negras são. E que a gente tem que ter veemência no combate a esse tipo de fraude, porque é fraude mesmo, é um crime. A gente não está falando de candidatos que são negros de pele clara, que podem ter um posicionamento racial um pouco ambíguo. A gente está falando de pessoas brancas que deliberadamente escolhem tentar processos seletivos por cotas raciais, sabendo que não são negros e que entendem que existe uma espécie de direito deles de estar aqui. Eu acho que pessoas negras de pele clara, em geral, têm muito mais constrangimento de optar por esse tipo de vaga do que pessoas brancas que sabem que são brancas e que, sabidamente, entram aqui sem ter direito a essas vagas. Para evitar fraudes nesse tipo de seleção, algumas universidades criaram bancas de avaliação. Elas identificam se aqueles candidatos inscritos nas vagas reservadas a autodeclarados pretos e pardos prestaram informações verdadeiras. E a medida é necessária. Não são poucas as tentativas de fraude. Neste ano, na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, a comissão de heteroidentificação responsável por essa análise evitou que 379 pessoas ocupassem indevidamente essas vagas. E não parou por aí. Alguns dos reprovados foram à justiça. Entraram com mandados de segurança para obrigar a instituição a efetivar as matrículas, mas os argumentos não convenceram. A AGU atuou no caso e evitou que pelo menos 25 estudantes se matriculassem na universidade irregularmente. A AGU conseguiu comprovar a lisura do processo de verificação. A lei de cotas foi sancionada em agosto de 2012 e garante a reserva de 50% das matrículas por curso e turno em todas as instituições federais para estudantes do ensino médio de escolas públicas. Parte dessas vagas são para negros, indígenas e pessoas com deficiência. Na UFMG, 716 candidatos ingressaram pelas cotas raciais. Agora, olha que bacana. A AGU participa de uma iniciativa de combate às chamadas fake news, as notícias falsas. Quem conta tudo para a gente é a Daniele Soares. A gente vai agora ao estúdio da rádio conversar com ela sobre esse assunto. Oi, Dani. Conta para a gente qual é essa iniciativa. Oi, Larissa. É isso mesmo. Essa iniciativa é o painel multissensorial de checagem de informações e combate a notícias falsas, lançado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça. A ação quer alertar e conscientizar a população dos perigos do compartilhamento de informações duvidosas. O painel é composto por representantes da imprensa brasileira, das associações da magistratura e dos tribunais superiores. E a ação vai funcionar assim. Ao ser identificada uma possível notícia ou postagem falsa, os participantes devem repassar o conteúdo às agências, que são integradas por jornalistas parceiros, para que eles chequem a veracidade das informações. Os jornalistas fazem avaliação do material a partir de dados oficiais e de todas as informações sobre o assunto e divulgam em seus meios de comunicação. Os conteúdos serão compartilhados com a hashtag fake news não, campanha que teve início no Conselho Nacional de Justiça. A medida inclui o compartilhamento de posts, vídeos, textos e artes com esclarecimentos sobre os danos provocados por informações falsas. Para o advogado-geral da União, André Mendonça, a iniciativa é um dos itens de garantia da estabilidade do Estado Democrático de Direito, com uma imprensa ativa e capaz de levar informação à sociedade para gerar o controle social, que é tão importante para a democracia brasileira. É com você, Larissa. Tá certo, Dani. Muito obrigada pelas informações. E você quer acompanhar o programa de rádio da AGU Brasil? É só sintonizar em 104,7 FM, de segunda a sexta-feira, às 11h30 da manhã. Hora de tirar as nossas dúvidas jurídicas. Vamos falar hoje sobre direitos sociais. Você sabe em qual artigo da Constituição eles estão? Tem dúvidas? A AGU explica. Você sabe o que são direitos sociais? A AGU explica. Os direitos sociais pertencem à segunda dimensão ou geração dos direitos fundamentais. Resumidamente, a primeira dimensão trata dos valores ligados à liberdade. São os direitos civis e políticos. A segunda, dos valores econômicos, sociais e culturais. Já a terceira dimensão trata da fraternidade, do desenvolvimento e do meio ambiente. E a quarta, dos direitos à democracia e à informação. De um lado, os direitos individuais de primeira dimensão servem para proporcionar liberdades aos indivíduos, limitando a atuação coercitiva do Estado. Do outro, os direitos sociais garantem uma compensação das desigualdades entre as pessoas. Assim, os direitos sociais não são mero poder de agir, como as liberdades públicas, mas são poderes de exigir. São também conhecidos como direitos de crédito, pois exigem uma atuação positiva do Estado na implementação da igualdade social, proporcionando melhor qualidade de vida, principalmente aos desamparados. Dessa forma, são também conhecidos como direitos prestacionais ou direitos a uma prestação. Por se tratarem de direitos fundamentais, têm uma aplicabilidade imediata. E no caso de omissão legislativa, é possível buscar a sua efetiva implementação através dos instrumentos da ação direta de inconstitucionalidade por omissão ou do mandado de injunção. No Brasil, a primeira Constituição a introduzir os direitos sociais foi a de 1934, influenciada pela Constituição Alemã de Weimar, de 1919, que foi responsável pela introdução desse contexto social nas Constituições. Já a Constituição Federal, de 1988, traz um extenso rol de direitos fundamentais de segunda dimensão, principalmente no artigo 6º. A amplitude dos temas inscritos nesse dispositivo deixa claro que os direitos sociais não são apenas aqueles enumerados pelos artigos 7º, 8º, 9º, 10º e 11º da Constituição Federal. Eles podem ser principalmente localizados no título 8 da Constituição Federal, que trata da ordem social. Os direitos sociais podem ser dos trabalhadores ou do homem consumidor. Os direitos sociais do homem consumidor são os direitos à saúde, à educação, à segurança social, ao desenvolvimento intelectual, o igual acesso das crianças e adultos à instrução, à cultura e à garantia do desenvolvimento da família. Já os direitos sociais do homem trabalhador são aqueles relacionados ao salário, à constituição de liberdade sindical, às condições de trabalho, o direito de greve, entre outros. Se você quiser saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag AGU Explica. Nos vemos no próximo vídeo. E vamos de intervalo? Na volta você vai ver. Justiça nega pedido de indenização à empresa de leite e, por suposto, prejuízo na imagem da companhia por divulgação de casos de fraude nos produtos. É no próximo bloco, não sai daí. A gente volta já. Justiça Federal de São Paulo negou o pedido de indenização, que poderia custar até R$ 2 bilhões para os cofres públicos. A Parmalat alegou que teve prejuízos com uma operação da Polícia Federal que investigava cooperativas de Minas Gerais acusadas de adicionarem soda cáustica e formol no leite longa-vida. A companhia vendia o leite das cooperativas. O leite longa-vida tem esse nome justamente porque pode ficar meses e até anos nas prateleiras dos supermercados sem estragar. Mas, para isso, ele passa por processos químicos e altas temperaturas. O método é necessário para matar os micro-organismos e as bactérias que fazem mal à saúde. Mas, junto com eles, os nutrientes também vão embora. E ainda tem mais. Quando você elimina as bactérias, você aumenta o tempo de prateleira. Então, é um leite que vai durar de seis meses a anos na prateleira do mercado. E isso não é correto. No leite longa-vida, ele contém conservantes, produtos químicos e nosso organismo não reconhece como alimento. Então, ele reconhece como uma toxina. E essa toxina a longo prazo, ela pode causar desde uma simples enxaqueca até o câncer, que é o ponto mais grave. Além desses problemas, para piorar, as indústrias e empresas de laticínios adulteram ainda mais o leite. Um dos casos que teve grande repercussão nacional foi o da empresa Parmalat, que foi obrigada a pagar danos morais coletivos por adulterar o leite longa-vida. Quais produtos seriam esses na adulteração? Soda cáustica e formol. A empresa se sentiu prejudicada com a divulgação do caso e acionou a justiça em São Paulo contra a União, alegando ter direito à indenização por conta da imagem supostamente prejudicada. A AGU, que atuou no caso em defesa da União, identificou que a empresa já havia confessado as condutas irregulares. inclusive que já tinha assinado um termo de ajustamento de conduta e se comprometido a pagar mais de R$ 200 mil pelas adulterações dos produtos e defendeu que não caberia a indenização. Inclusive foi o delegado da Polícia Federal que nos informou sobre um termo de ajustamento de conduta que foi assinado pela Parmalat com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais em junho de 2008, no qual a Parmalat assumia, confessava todas as condutas que ela negava aqui na indenizatória proposta em São Paulo. Nós oficiamos diversos órgãos até que nós conseguimos uma cópia do processo administrativo e do termo de ajustamento de conduta que foi juntado aos autos. Toda a documentação foi entregue à Justiça que acatou os argumentos da AGU e negou o pedido da Parmalat. Na sentença, o juiz afirma que a empresa atuou de modo desconexo, assumindo responsabilidades em uma via e negando em outra, buscando transferir eventuais prejuízos para o poder público, quando esse atuou dentro dos limites jurídicos. Eu acredito que esses documentos foram determinantes no convencimento do juízo pela improcedência da ação. Em relação a valores, nós não temos como aferir exatamente qual seria o valor de uma eventual condenação da União, porque isso dependeria de uma perícia que não foi feita na fase de conhecimento. Mas só pelos valores apontados na inicial pelas autoras, é possível se dizer que, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora, a economia para os cofres públicos gerada pela improcedência da ação giraria em torno de 2 bilhões de reais no mínimo. Em relação à saúde, a nutricionista ainda dá outras dicas. Nada que dura muito tempo em prateleira é saudável. Então é fugir de tudo que tem a validade longa e que dura muito tempo na prateleira, porque não é saudável para o organismo. É optar sempre por uma alimentação mais natural. E quanto mais você descascar e menos desembalar, é mais saudável para a saúde. E vamos agora conferir as participações nas nossas redes sociais. O tema AGU Explica dessa semana foi Direitos Sociais. O vídeo foi sucesso onde foi visto. Mais de 1.500 visualizações foram alcançadas somadas às plataformas Facebook, YouTube e Instagram. E ainda foi compartilhado dezenas de vezes. As três plataformas somadas contabilizaram mais de 500 curtidas no vídeo. No YouTube, o Cleverton Silva elogiou o canal da AGU. O Michel Correa, o vídeo. No Instagram, não foi diferente. O Denis elogiou. Já a Marina Campos marcou a Daniele e ainda deu a dica. É isso aí, pessoal. Continuem acompanhando e comentando o quadro AGU Explica no Facebook, YouTube, Twitter e também no Instagram. O seu comentário poderá aparecer aqui no AGU Brasil. E não deixe de acessar o site agu.gov.br para ficar por dentro das nossas últimas notícias. Natal, no Rio Grande do Norte, recebeu curso de oratória que será realizado no Auditório da Procuradoria Federal do Estado. O evento é gratuito e tem como público-alvo membros, servidores e estagiários da instituição. Para se inscrever, basta utilizar o QR Code disponível no site da AGU. São 30 vagas. Em Pernambuco, será realizado o Seminário Direito Militar. O público-alvo são membros e estagiários da AGU Forças Armadas e de órgãos da rede Escolas de Governo. Para se inscrever, basta utilizar o link disponível no site da AGU. São 120 vagas. E Porto Alegre receberá o curso de oratória jurídica aplicada à sustentação oral. O evento é direcionado às equipes de sustentação oral da AGU que atuam na quarta região. Para se inscrever, basta enviar o nome completo, telefone, cargo e órgão para o e-mail que aparece na tela. As vagas são limitadas e certificadas. Para mais cursos e eventos promovidos pela Escola da AGU, acesse agu.gov.br. E a AGU conseguiu na justiça o bloqueio de bens de 12 acusados de desviar verbas de bolsas de estudos da Universidade Federal do Paraná. Entre os acusados está uma ex-chefe do setor de orçamento e finanças da instituição. Ela determinava o pagamento de auxílios a pessoas que não possuíam qualquer vínculo com a Universidade. Hoje não dá mais tempo de falar mais sobre esse assunto, mas no próximo programa eu te conto tudo. E hoje a gente fica por aqui. Manda uma sugestão de reportagem para a gente. Vai ser um prazer transformar a sua sugestão em matéria. Mande um e-mail para pautas.agu.gov.br. Eu agradeço a sua companhia e te espero no próximo programa. Tchau! Tchau!